A palavra Aham, cara, vocês vão ver escrita de duas formas, ou com M com um pontinho em cima, ou com N com um pontinho em cima, meio que tanto faz. O M também pode estar com um pontinho embaixo, mas é que essa palavra, quando ele se junta com uma vogal do KK, ele vai virar S e N, que é que nem do Ashtanga. Bom, mas isso já é uma outra parte. O ponto central é que se você ver a escrita arrancada de qualquer forma, lembra que ele é fundamentalmente a noção de que eu faço, logo acontece. Vim, vi e venci. Eu até perguntei em latim como é que era esses dias. É uma frase boa para ter a noção do arrancada. O arrancada é aquilo que cria na gente a noção de que o resultado veio da gente. Não foi Deus que causou, fui eu. Não foi o divino que causou, fui eu. Não foi o universo que causou, fui eu. Eu sou a causa de todos os resultados. Tudo bem que Krishna aparece lá no Bhagavad Gita nos lembrando de que, de fato, quem é é o verdadeiro causador das coisas, é o divino. Mas o arrancada faz parte do plano maravilhoso do Mahat. Certo? Então vamos voltar na história. Primeiro, existia o Um, lá que a gente aqui, nesse contexto, está chamando de Atma. E nesse lugar, existia dormente a potência da dualidade. Ele era pré-Big Bang. Ok? Aí, em algum momento, por alguma razão não muito esclarecida, esse Um se manifesta em dois, como dois princípios puros. O Purusha e o Prakriti. Certo? Em algum momento, dependendo da forma como você for ver, e isso tem várias opções para você escolher, esse dois vai gerar um filhote. Esse filhote se chama Mahat, que é o que a gente viu na sessão anterior. Certo? Até aqui? Esse Mahat, ele tem a capacidade de formar conceitos. Certo? Só que o Mahat é um cara muito inteligente. E ele falou assim, eu vou resolver tudo com um conceito só. Eu vou criar um arrancara e pronto, tudo está resolvido. Eu vou criar um conceito fantástico. Que é que todos eles vão se achar únicos, mas todos eles vão ser a mesma coisa, sem perceber. Da mesma forma, quando Krishna está dançando com todas as golpes. Ele se manifesta, todas as golpes estão achando que estão dançando com Krishna. Mas, de fato, elas estão dançando com uma projeção. Essa palavra, projeção, é muito interessante para o contexto do arrancara. E também vai ser hostilizada como ilusão. Do falso ego. Ok? Do falso eu. Arrancara, nossa, essa é uma tradução horrorosa. O arrancara vai ser traduzido para o grego como ego. Mas isso é um problema. Por quê? A noção de arrancara envolve, dentro da perspectiva que a gente está conversando aqui, uma separação da união cósmica, do estado de yoga. Então, arrancara, ele é definido aqui a partir da noção de que já não sou mais uno. Atenção, atenção. Já não me sinto mais uno. Já não me descrevo. Já não me percebo mais enquanto uno. Ok? Essa é a noção fundamental para você entender arrancara. Sempre que existe separatividade, quem está separado é, único e exclusivamente, o arrancara. Não existe nada para estar separado, além do arrancara. Então, o Mahato lá, olhando, ele recebeu uma missão. Eu que sou uno, que eu posso me tornar múltiplo. A gente falou que eu posso me tornar múltiplo, vai chegar lá no Brahman, etc. Ele chega à seguinte questão. Eu preciso ter multiplicidade. E a multiplicidade, ela vai vir do desejo. Então, cada desejo vai receber uma caixinha de um arrancara. E cada arrancara vai ser capaz de gerar novos desejos, que vão gerar novas caixinhas. E esse processo, ele vai, digamos assim, criar um exponencial aí, de multiplicação. Onde novos desejos geram novos desejos. Atenção, essa frase é muito importante. Então, o cerne da psicoterapia, da psicologia védica nessa frase. Novos desejos... Nossa, até não saiu direito. De tão importante. Respira, respira. Novos desejos geram novos desejos. A máquina de desejo existe a partir da separatividade. Logo, quando a separatividade some, o desejo some. Bum. Não existe nenhum desejo de servir. Se você está unido em estado completo de êxtase transcendental, ali não existe desejo. Nem o desejo de servir. Naquele estado de completo torpor existencial, transcendental. Ali não existe desejo. Quando você volta desse estado, pode vir que você venha com um desejo bastante sático e pode só servir o divino. Mas o desejo ele só existe, nesse sentido que a gente está conversando, com uma palavra eu junto dela. Para uma frase formar eu desejo algo, o desejo ele tem que vir acompanhado de um amigo chamado Arrancara. É impossível o desejo se manifestar apenas enquanto verbo. Para o desejo se manifestar, ele precisa de um sujeito. Enquanto o verbo, ele está lá no Mahathe, etc. Mas ele está num estado latente. O que torna o verbo uma ação é um sujeito sujeitando o verbo a ele agir. Então, no momento em que a gente resgata um estado de união cósmica, da forma como for, de samadha, de iluminação, de moksha, etc. Naquele momento o eu desaparece. E sem o eu não é possível ter sofrimento. Só há sofrimento na separatividade. Então, o objetivo da psicoterapia védica é ajudar a gente a lembrar que o sofrimento apenas existe enquanto estamos separados do divino. No estado de purna, no estado de completude, não é possível haver sofrimento. Porque no estado de purna, no estado de completude, você não existe na frase. No estado de iluminação, não tem um eu iluminado. Existe apenas a iluminação. Ou seja, o Arrancara, ele cria Maia, ele cria o Sansara, ele cria tudo a partir de dois componentes fundamentais. O eu e o quero. Se esses dois componentes não estão de mão dada, eles não giram a roda da reencarnação. E a ideia da psicologia védica vai ser o seguinte. Primeiro, você aprende a desejar a coisa certa. Nesse sentido, a coisa sática. E você fica enchendo o reservatório da hidrelétrica do divino de água de eu quero sático. Eu quero ser reo divino, eu quero ser uma pessoa mais voltada ao bem de todos, etc. Aí, depois de um tempo, por uma mágica divina, essa hidrelétrica do eu quero sático, ele vai juntando potência, chácte, e o nosso corpo é purificado de irades e tamas. E nesse processo, a Kundalini desperta, ou qualquer coisa que seja, quando desperta direitinho, quando sai arrebentando nada no caminho. E ali, apenas pelo simples desejo de querer servir o divino, some o eu da frase. E ali ocorre a iluminação. Uma iluminação mais potente, uma iluminação mais radical. Onde a pessoa percebe que não tem nem que querer servir o divino. Isso é um desejo bom, em um certo sentido. Que Krishna fala, depois de você, em um certo momento, você precisa se libertar da gaiola de sátua também. De achar de que o eu é importante na frase. Tudo está acontecendo dentro de uma consciência divina. E quando esse arrancara transcende, ele volta a um estado de consciência mais abrangente. Do grande desenho, ele, digamos assim, volta a um marrato. Ele olha e fala, ó pai, você é o criador disso tudo. Que na nossa visão católica, etc. O marrato é meio que o deus católico. Em um certo sentido. A nossa visão auxilietal, ele não tem o pré-marrato. Que é o poruxia, o prakritia, o atmo em si. Que são estados mais transcendentais da consciência. Mas o marrato já é bom o suficiente para acabar com o sofrimento. E você, digamos, não ter mais você na frase. E não ter mais a raiz do sofrimento. De novo, anota. Até o arrancara não tem sofrimento. Até o arrancara só existe, até o marrato, só existe processo de formação da consciência em um estado puro. Em estado onde o equilíbrio de Sato Aradis e Tamas é perturbado o suficiente para ele gerar movimento. Mas a noção do eu, que é a noção fundamental do sofrimento, ainda não se manifestou de uma maneira bem definida. Quem é que cria isso? Um cara muito sagaz chamado Marrato. Ele fala, vou resolver todos os problemas com uma tacada só. E com um arrancara. Ele cria toda a mecânica do processo de diferenciação. E também, de alguma forma, a gente vai ver isso no final da história, ele cria o caminho de volta para casa, o caminho de volta para o paraíso, o caminho de volta ao lar do Senhor. Que é apertar o rewind. e ver que, na medida em que você vai vendo que os desejos nunca te trazem satisfação completa. E você vai vendo qual é a raiz dos desejos. A raiz dos desejos encarnados é a noção do eu. E aí você vai vendo o que existe por trás do eu. Aí você volta a esse estado de consciência. Onde existe a presença. Aí você pode chamar do que seja. Pode chamar de má, de fome, de fome. Nem precisa botar Deus na história. Mas você só chama de presença. Você chama de um estado de nirvana. Você põe num lugar onde o eu desaparece. E o tempo desaparece. Ok? Então, assim que o arrancara é criado, também dentro dessa visão, o fenômeno do tempo subjetivo aparece. que é um fenômeno muito importante para a humanas que a gente vai conversar daqui a pouco. Ok? Mas lembrem-se sempre. Quando a gente fala eu quero, o problema não está só no quero da frase. O problema está na nossa identificação com esse eu pequeno. esse falso erro, esse eu menor e não o nosso eu maior. Ok? E a ideia da gente é da chama da vela lembrar que a gente veio da fogueira. Foi a fogueira que acendeu essa chama da vela. Enquanto vela, se a gente lembra que a nossa raiz fundamental é a chama que veio da fogueira, a gente se identifica menos com o problema que é uma hora que a cera daquela vela vai terminar. E aquela chama vai se apagar. Mas a chama original, a consciência original nunca se apaga. Ela fica apenas transmutando de corpo em corpo. Até ela se lembrar de que epá, eu não sou nenhuma dessas velas encarnadas. Na verdade, eu sou o grande espírito.